Fala galera, beleza? Bom, eles falam aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da série Tips & Tricks. No vídeo de hoje, quero dar algumas dicas aqui de grid, umas dicas de groove de bassline pra vocês estarem explorando aí nas suas tracks diferentes tipos de grooves, diferentes tipos de ritmos de basslines, pra vocês terem aí uma diversidade de grooves pra poder explorar e fazer a música aí de acordo com o gosto de vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamo lá então, tô aqui com o meu loopzinho aqui, escolhi um kick só pra gente tá fazendo essa aula aí. Escolhi um kick, fiz um bass aqui no meu bass, peguei meu preset de bass aqui no Silent, vocês vão pegar o de vocês aí, né? E vamos então, o intuito da aula aqui não é ensinar a síntese do bass, mas sim dar dicas de grooves de basslines aí pra gostar da criatividade de vocês e vocês criarem músicas com grooves interessantes aí de bass. Então, o primeiro groove que a gente vai explorar aqui é o groove offbeat. Tô com um loop aqui de 4 kick. Agora a gente vai criar um mid clip aqui, o baixo tá em mid ainda, ctrl-shift-m, daí eu vou dividir o grid aqui, ó, clico com o botão direito, vem dividir o grid. Dá pra dividir 1 barra 16, 1 barra 8, a gente vai dividir aqui em 1 barra 16. Aí a gente vai pintar as notas aqui, se quiser pintar em 1 barra 8 pra ficar mais fácil. Esse baixo aqui, ele tá em sol. Deixa eu ver. É, ele tá em sol. Criei uma nota aqui, offbeat. Vou duplicar 4 vezes. Esse aqui seria o baixo offbeat. Então, vamos ver como é que ele vai ficar. Uma coisa que eu gosto de fazer sempre é pegar um synth loop aí na nota do bass, só pra ver como é que tá o bass junto com a melodia já, por exemplo. Vou pegar um synth loop aqui, vamos ver se eu acho algum rapidinho. Vou pegar um synth gm, vou pegar aqui, algum loop aqui de melodia pra gente testar esse bass. Vou pegar essa melodia aqui, mais melancólica mesmo. Como ela tá em 138 aqui, ó, vou clicar de novo em warp, colocar 140 aqui e espero que ela tenha o arpado direitinho aqui. Vou duplicar várias vezes esse loop de bass. Esse aqui seria o bass offbeat, então. Pra quem não conhece ou não sabe como faz, esse é o bass offbeat. Esse warp aqui não ficou muito bom, dessa track aqui. Vamos colocar pra 138 aqui mesmo, vai ficar tudo no mesmo BPM aqui. Vai ter pra deixar desligado o warp. E vamos ver como é que fica. Já, de praxe, eu vou colocar um equalizador aqui nessa melodia. Eu vou cortar os graves aqui só pra gente não... Não ofuscar nosso bass aqui que a gente tá escutando. Eu gosto de fazer, uma coisa que eu gosto de fazer também, é umas variação aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. A cada 8 batidas, é legal. Poderia fazer uma variação aqui a cada 8 batidas, ó. 4, 8. Ou a cada 16, né. A cada... Vamos fazer aqui, ó. A cada 16 aqui. Eu venho no último clip aqui e vou dar uma mudada no bass aqui. De repente, mudar alguma nota, algum... Dar uma mexida no grid aqui, puxar um pouco pra trás, um pouco pra frente. Pra tentar fazer um groove diferente aqui e deixar o negócio mais interessante. Vamos testar aqui e vocês acompanhem. Daria pra subir ou diminuir. Daria pra, tipo, testar uma oitava diferente. Daria pra... Também... Uma ideia aqui. Vou pegar e vou gravar aqui meu canal de áudio. Deixar aqui em recep. E vou colocar aqui. Vou solar o bass. E vou gravar um bass aqui. Deixar ele um pouco maior aqui, a nota. Opa. Esqueci de colocar pra gravar. Opa. Gravei aqui, então. A nota. O que que eu vou fazer? Vou deixar essa nota aqui pra gente trabalhar em algumas ideias. Quem sabe colocar no reverse, USBs. Tá ligado? Vamos testar aqui. Vou deixar ela no final do compasso aqui. Vou deixar ela do tamanho que é pra ser direitinho aqui e tal. Tudo isso já em áudio, né? Dá um fadezinho no final. Control J. Pra deixar ele desse tamanho mesmo. E daí aqui a gente pode jogar um reverse, por exemplo. Faz um fadezinho aqui. Joga no reverse no final do compasso. Vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu tirar esse bass aqui, né? Esse aqui eu posso também mudar uma nota. Deixar em lá. Ou deixar dois semitons abaixo. Que vai ficar em fá. Também tá na escala. Ou até... Um dó. Mas vamos testar aqui. No lá. Vamos testar no lá. Aqui eu vou deixar como era, né? E vamos ver como é que vai ficar essa história aí, então. Percebem que já ficou aqui... Um clipezinho no final. Então é sempre interessante... A gente deixa em off aqui. Puxar um pouquinho aqui. Ota. Na roa. Oeste. Deixar em off aqui. Puxar um pouquinho aqui, ó. Pra ele não ficar em cima... Do kick e ele sumir esse clipe aí, então. Vou deixar ele um pouquinho só mais baixo aqui. Também não é uma aula de mix isso aqui. É só pra vocês terem ideias aí. Que vocês podem tá fazendo nos basslines. Vamos ver como é que ficou isso aqui? E aí E aí E aí E aí Percebe como já ficou um groove mais interessante, não ficou aquele offbeat retão, assim, cansado? Já ficou um negócio mais... um groove mais legal, na minha opinião, né? É uma dica que eu dou pra vocês, sempre tá fazendo uma variação aí no final de alguns compassos Seja um compasso de 8 batidas, um compasso de 16 batidas, é legal uma variaçãozinha aí pra dar uma implementada no groove Deixa eu renomear esse aqui, Vez Reverse Vamos deixar ele aqui, deixa ele vermelhinho também, padrão Opa, deixa ele vermelhinho padrão aqui O que a gente pode testar? Vamos testar agora outro groove Também ainda na linha de offbeat aqui, pode ser Vamos ver, vamos testar aqui, eu vou testar e vocês acompanham aqui Vou testar diferentes lugares do grid aqui, colocar um pra 16 E vou dar uma adiantada, uma atrasada na nota aqui E vocês vão acompanhar aí e ver o que acontece aí E o que a gente consegue deixar mais interessante os grooves de baseline aqui E aí E aí Dá pra gente jogar um elefoto aqui, né? Pra casar melhor o groove também Só pra gente já sacar como é que vai ficar a ideia aqui, né? Se a gente curtir um negócio mais reto Pode ser mais reto, mas com groove Um groove mais reto, mais constante, né? O que que eu fiz aqui, ó? Criei essa partezinha aqui, ó A gente vai duplicar essa partezinha aqui várias vezes Só vamos deixar a variaçãozinha ali que a gente já tinha criado anteriormente Vamos ver como é que fica Outra coisa que a gente pode estar fazendo aí também É mexendo nas oitavas do bass Se você for fazer isso, lógico que você vai ter que fazer duas sínteses Duplicar aqui o canal de bass Uma síntese tu vai deixar na oitava de cima E a outra na de baixo Mas isso é conversa pra um outro vídeo Que eu posso estar fazendo aí futuramente A intenção desse aqui é mostrar os grooves E a gente vai aqui estar mexendo nas oitavas do bass Eu vou mexer aqui na mesma síntese Só pra vocês sacarem a ideia Como que também dá pra chegar em grooves interessantes Mexendo nas oitavas do bass Seria aí mais uma opção Agora vamos fazer um negócio mais pegado aqui Talvez mais acelerado Vamos dizer um negócio mais rápido Mais quebrado também Vamos testar aqui A gente tá mexendo aqui no grid Coloquei aqui essa notinha aqui Que é a primeira nota do bass Não a do rolling aqui É a primeira né Que vem antes ainda Aqui também daria pra gente estar mexendo aí Em uma oitava Vamos testar Agora vamos testar também Diferentes tipos aqui Tem o tipo tradicional aqui Vou mostrar aqui rapidinho também Acredito que esse aqui Todo mundo já Sabe fazer né Que é o rolling tradicional Vou jogar um Elefo 2 aqui né Um pouco mais forte E vamos ver como é que fica aqui Vou dar um loop menor Não vou ligar a melodia ainda Tem uma dica aqui Que é bem interessante Que é você mexer aqui Manualmente Aqui dentro do Desligar o ar aqui Tá um pouco gelado já É Mexer manualmente aqui nas notas Pra acertar o groove junto com o bass Vou mostrar aqui E vocês acompanhem aí Uma dica Essa ó O bass rolling Aqui padrão Ele tá com 3 notas Certo A dica que eu tenho é a seguinte Você seleciona Quando você for fazer um groove Vamos supor que eu vou diminuir O tamanho das notas aqui E eu vou puxar A primeira E a última Um pouco Pra esquerda Ou um pouco pra direita E vocês vão sacar aí Como que ele vai dar um groove Bem diferente Segurando o shift Você seleciona uma E seleciona a outra Segurando o shift Control Acho que não dá Control não dá Tem que ser o shift Seleciona as duas Beleza A primeira E a última Por que que eu seleciono A primeira E a última Porque Tipo assim A do meio Ela já Já tá Ditando o groove Zão ali Off beat No meio Off beat Off batida No meio E as duas primeiras Estão dando uma quebrada No groove ali Então A primeira E a última Vamos ver como é que ficou Essa primeira Essa primeira aqui Eu vou deixar A tona inteira dele E as duas Aqui Que tão fazendo o groove Um pouquinho menor Como vocês tão vendo aqui Vira o que Aqui é o grid dela Olha o tanto que eu atrasei Aqui a nota Eu atrasei aqui a nota Era pra começar aqui Tá vendo A do meio começa Certinho na linha aqui Na linha do meio Porque é off beat E as duas Primeira aqui Já Mais atrasada Pra dar um groove Legal aí Pro baseline Vamos ver como é que fica Aí Juntei aqui um clipe De Quatro batidas Quatro kicks Quatro kicks E agora Eu vou mexer um pouco Nas notas Usando ainda O groove Repetir o groove Aqui E Daí eu não vou mexer Também Vou deixar um groove Escolhi esse groove Aqui Beleza Então eu vou usar Esse groove Aqui Na maioria Da track Porque vai ser Bem dizer O groove Da track Que eu escolhi Posso mexer Nas oitavas Posso mexer Nas notas Vamos testar Aqui diferentes Tipos de groove Também Nesse ritmo Com swing O nome disso aqui É swing Música Claro que a qualidade Não está tão boa Aqui Porque Eu estou usando O mesmo A mesma síntese Aqui Poderia aumentar Um pouquinho Aqui Mexer um pouquinho Mas eu estou usando A mesma síntese Para todos os bays Independente da nota O que acontece Se for fazer Um negócio bem feito Como tem que ser Que demoraria Aqui Uma aula Muito longa Que não é o intuito A gente Teria um canal Aqui Com uma síntese Para cada bays Que está mudando De nota Que é o certo Eu falo isso Lá na minha Masterclass De Psytrance Lá De Kikibase De Psytrance Que eu fiz Para a PME Club Então Aqui eu estou Só querendo mostrar As dicas de groove Vamos lá Vamos ver Como é que fica Aqui Música 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 Tô aqui com o meu base, ele não tem processamento, nada, só a síntese Então eu vou testar aqui diferentes notas, tá me incomodando um pouco que essas notas aqui não tão com tanta qualidade, mas espero que vocês consigam pegar o conteúdo aí que é as dicas de grooves Posso duplicar aqui esse groove aqui, gostei, posso duplicar também Se inscreva no canal E tem algumas coisas que a gente pode também tá utilizando, alguns grooves que a gente pode tá utilizando aqui junto com um groove em triplet, por exemplo, que é o que a galera gosta também. Vamos vir aqui no grid, dentro do clip mid aqui, clica duas vezes no clip mid, vem aqui triplet, colocou triplet, deixa 1 barra 8, vou deletar todas essas notas que tem aqui e agora a gente vai criar um groove em triplet, vou deletar esses outros aqui e vamos lá. O triplet, por padrão ele vem e tem duas notas entre o kick, entre dois kick. como que ficaria. Dá pra explorar diferentes tipos aqui também, vou mexer nas oitavas aqui, vocês vão ver que vão ficar bem legal, bem interessante também no triplet. Vou ver se eu acho alguma melodia aqui também, um triplet. triplet, triplet, só o triplet. Tchau, tchau. Aqui eu ainda posso até deixar esse base ali no reverso que a gente colocou. E daí aqui eu vou deixar a conversa aqui, só pra gente ter uma ideia. Poderia também ter um groove um pouco mais quebrado, um pouco mais lento. Vamos dar uma olhada aqui. Viola para fazer tudo isso aí. Tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau. Vamos tentar mais algum groove aqui juntamente com o triplet pra gente ver. Algumas oitavas, notas diferentes pra dar já uma musicalidade pra coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Se você gostou, deixe seu like aí, deixe seu joinha, comenta aí se não gostou, se gostou comenta também, deixe opinião pros próximos vídeos e até mais.